E olha, nós vamos agora para o nosso SIC Retro, o quadro mais esperado, né? Durante toda semana, a gente vem mostrando um pouquinho da história aqui da SIC TV, da ex-TV Candelária, muita coisa rolou por aqui. E hoje nós vamos mostrar o papo de redação, quando os dinos discutiam o significado da palavra cachirola. Música Olá amigos, bom dia, estamos iniciando mais um papo de redação aqui na sua TV Candelária, na sua rede recorde de televisão. Tejo Melo, quais são os temas de hoje que iremos tentar debater, tentar, se bem me deixar, tentar debater nesse programa. Tô quieto, hein? Tô na minha. O Massacrador. Bem, nós temos aqui uma notícia... Mais pra cima, mais vai. É uma notícia que saiu no New York Times, falando sobre a cachirola. Opa! Diz que é um instrumento que mais... É só manchete, não é pra comentar agora. Mais perigosa do que barulhenta, a cachirola. Não, eu só queria saber o que a cachirola tem a ver com a inflação. Essa cachirola, essa cachirola é o seguinte. Como é que chama o cara que inventou essa porcaria lá? Carinhos Brau. Carinhos Brau. Ai. O Carinhos Brau. Filósofo. Encheu o rabo de dinheiro. Pelo amor de Deus. Dinheiro, dinheiro da Copa do Mundo. Dinheiro público. Que é isso, meu filho? Dinheiro público. Agora, a Justiça e a FIFA e o Diabo A4 vetaram o uso da cachirola. E o dinheiro, hein, seu Carinhos Brau? Como é que fica essa história aí? O dinheiro nosso, o dinheiro público. Já pagaram ele? Claro. Claro. Certamente já devolveu. Oh! Oh, devolverá. É a piada do dia. Adorei. Adorei. Você sabe de onde vem o nome cachirola? Você que é da Bahia deve entender. É, quem é o senhor? Quem é o senhor que chegou atrasado? Sérgio, para aí, rapaz. Bebegizalho. Sérgio, a partir de agora o senhor só fala quando for autorizado. Chamo segurança pra botar ele pra fora. Sérgio, me era demais. O Léo tava na maquiagem. Léo, enquadre o corpo, por favor, pra o senhor ficar de frente pra câmera. Ele quer esconder o rostinho dele. Olha aí, ó. Você viu? Bebegizalho. Justificou, ó. Foi, foi. Foi o atraso. Vamos lá. Foi. Sabe de onde vem a palavra cachirola? Não, não sei. É uma caixa com duas argolas. É isso aí, assim. Isso só da cabeça do Carlinhos Brown e só umas... Ele tava muito doidão na hora, né? Não, e a presidente, eu acho que tava recebendo os efúbios fumísticos de alguma coisa, porque ela disse que aquilo ali tinha a ver com a tradição religiosa da Bahia, dos orixais, de não sei o quê. Cara, eu vou te contar um negócio. Foi assim, um papo de maluquete dos dois. Eu nunca vi nada igual. Mas, enfim, em Brasília, quando chega um baiano, pode tudo. O Antônio Carlos Magalhães, pelo menos, dizia aí. Tava dizendo aqui, o Sérgio Pires, amanhã cedo, o Sérgio Pires em São Paulo, na Parada Gay. Você disse. Verdade. Você disse. Vou da madrugada. Chegou. Com essa aí, eu encerro o programa. Acabou. Não resta mais nada. Não sobrou mais nada. Tchau, Léo. Tchau, tchau, tchau. Os dinossauros do rádio no Papo de Redação, na TV.